Vini, 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 presta atenção. Vini lascou o pé aqui, rapaziada? Aqui, a un inteira, rapaziada. Ele, deixa eu te falar? Hum. Foi receber uma ligação, não sei de quem diabo aí, dizendo que vai pro... Diz que arrumou duas minas e vai mais o Dudu, é... Rapaz, que história é assim de nada, hein? Ele tá ali todo feliz, ouvindo motel e tudo, parece que ele... Que história é assim, mano? O que é isso? O motel é hoje, é o Dudu. Tá mesmo? Vai, vai dar uma. Duas. Duas, não é o Dudu? É isso. Vamos sabugar. Sabugar uma, dá uma, dá uma. Sabugado. Dá uma. Sabugado. Vamos lá, a gente vai. Olha. É o Dudu. É, qual foi a tua última vez, foi? É, qual foi a tua última vez? Não, não. Tá nervoso! Tá nervoso! Tá nervoso! Calma, fi. Tá nervoso. Faz dois anos? Ei, tem um negócio preto. Mano, eu tenho um bagulho para ti, velho. Para os dois. E vou ter que tomar nesse vídeo. Pode buscar. Vai lá. Dá bola para lá, bagulho. Dá bola para lá, bagulho. Dá bola para lá, bagulho. Aqui eles vão tomar. E aí eu vou fazer aquilo o quê? Então deixa eu tomar um, por favor, e voltar a tomar um desse. Eu vou dar um para os dois. Os caras vão dar, ó. Os caras vindo para o motel. Quase aqui. Eu vou dar para o foi e tomar um. Faz dois anos que ele não dá. Fui, vai para lá. Fui, vai para lá. Ah, nunca! Eu vou dar uma de um para tu. Ela tem que tomar um vídeo. Pagava fila. Eu não mando cair. Vai, 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 vai. A da água. Pegar água, pegar água. Segure aqui. Segure aqui, viu? Uma mãozinha antes pra você. Vai ficar? Tranquilão. Aí na segunda fase, fi, tu vem? Pum! Olha no Dudu. Já na Dudu, igual na Dudu, também. Deixei. E o tadalha, deixa eu tomar uma palavra aqui E o tadalha? Olha aí Tá mexendo no coração Eu vou arrumar Eu vou arrumar Agora Agora Toma aí Toma aí que vai Vai, vai Pega a dica Dá uma mãozinha primeiro Eita Vem lá Pega a dica Tem que achar Tem que achar Tá na piscina Sai 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 Não, eu não gosto de conteúdo. Não, ela é chique, Dudu. Não, ela é minha, ela é minha. O seu lado é a igreja, filho. Vem cá, quem é? Tu tomou? Ei, Dudu. Também não, tá aqui ainda. Ele tá na boca. Olha a ilumina da porra, Davi, não é o meu. Agora que eu vou ficar, ó. Ei, mano. Vai, meu. Já, mano, já, já, ó. Já chamo o Uber, já. Já vai lá. Bora, Davi, bora. Eu tomei isso lá no mosquitão, não deu nada. Nada? Tomara que agora não dá nada também. Senão eu tô lascado. Eu vou comer o fã e você não conseguiu ir lá. É, foi. Eu tô pagodindo. É, viado. Porra, Lucas, tu ramelou. Deixa eu guardar, né? O salva-vidas diariamente. Tô todo mijado agora. É, eu tô pagodindo. O que foi? É, mano, ó. Acho que vai botar tudo e foi aqui na hidromassagem, aqui, ó. Pra dar uma... Ó, dois, 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 dois. Ó, eu pego. Eu tô todo ferrado. É, ninguém, mano. Tá aqui não, eu dormo, mano. Aqui é onde eu dormo, tá ligado? Sem sexo aqui. É, eu ganhei, porra. E aí, o que é que dá, velho? É, mano, aqui, agora. Dá pra deixar o meu... Fala, galera. Tá terminando aqui mais um vídeo. E aí, mano, tinha que... Ei, se dá, eu vou desimular. Pra não botar no vídeo. Na visão. Ei, você se foi em trans, meu amigo. Eu vou esbagaçar o mundo todo. Você se foi comer gente. Nós dois esbagaçam o mundo todinho. Nós dois se transar ali, viu? Olha o meu pé, olha o meu pé. Tu não tá acreditando ainda do fã. Deixa eu ver, já tá ali. Tá do fã, né? Pega, 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 pega nele. Tem que ter estímulo, mano. Tem que ter estímulo. Deixa eu botar um estímulo usador aqui pra... Não passe isso, seu celular. Eu nem sei o que... Tem que ter estímulo. Tem que ter estímulo. Me dá o seu índice bloqueado. Bota lá no índice oculto. Faz o motor, já. Aqui não pega o... Bota, bota, bota. Não, não, sai. Aqui não pega o internet. Vai, Nunu, vai, Nunu, vai, Nunu, vai, Nunu, vai, Nunu, vai, Nunu, vai. Vai, Nunu, vai, Nunu, vai, Nunu, vai, Nunu, vai, Nunu, vai. Sai, não, sai. Eu tô doendo. Eu tô doendo, sai fora. Tá doendo? Eu tô, miado. Ai, Nunu, vai, Nunu, vai. Ai, Nunu, vai. Ai, Nunu, vai, Nunu. Não, 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 não! Sai, você vai machucar ele tudo. Bora para a água. Eu vou contigo, viado. Eu não vou. Cara, você perdeu com o lookinha, cara. Vou dar me deixado, cara. O viado, você é fraco, hein? Se eu quero, eu te levo, viado. Mas se você quiser, você quis e não levou. O viado, não vem não que eu vou bichar para a sua. Vou dar um no na sua cara, viado. Eu dou outro, viado? Aí foi esse galho. É conteúdo, filho. Não, eu não estou gravando, não. Dá meu celular, fã. Pega, pega, pega. Pega, 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 pega. Tu mexeu comigo, agora tu vai ir para a água. Dá meu celular aí, fã. Dá não, fã, dá não. Deixa eu descansar um pouquinho. Não estou com brincadeira de jogar em piscina. Não, a brincadeira que começou foi tu, então não vem levar para o pessoal. Tu começou com brincadeira, agora tu não vai aguentar ou não? Não, não vai comer o mal, fã. Não, não. Agora ele vai aguentar de que começou. Vão, vim, vai não calar e põe. Vai dar certo esse negócio ou não vai? Bora, Lulio, vai para a porra. Vai para a porra, Lulio, vai para a porra. Achou. Luquinha olhou, cruzinho. Aqui. Luquinha não fez nada. Está errado, o senhor tem que ser cobrado. Se eu tivesse bom do pé, eu ia ajudar um dos dois. Não sei quem eu ajudaria. Vai, 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 vai. O que é? O que é? O que é? Perdeu, meu? Perdeu, meu? Perdeu, Matisse, não. Ah, mas você é de pulão também, hein? Você é de pulão também. Olha, doitão. Caralho. Agora você vai. Não, você vai. Você vai, cara. Você vai. Não, você vai. Vai, 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 vai. Não, ele está sonhando, amigo. Vai, não, não tem força. Dedão, garoto. Dedão, roco. Claro, não tem força. Toma aí. Vê, você vai. Tem mais de vermelho. Não, meu, o bigulhão é forte pra caramba, velho. Vai, vai, vai. Pega, pega, Brito. Pega, Brito. Não, não, não. Eu já pudei. Aí, não. Pega, Brito. Pega, Brito. Pega, Brito. Pega, Brito. Pega, Brito. Vai, Brito. Eu tenho força, meu. Pega, Brito. Pega, Brito. Vai dar uma agora Vai, Juju Eita, porra Ai, cansei Tô grávida, tô grávida Vamos pegar a folha Pega, pega, pega Segura aqui, velho Calma, calma É o xixi É, banha Antes que tá ali Não, não Não, não Não, não Dê um abraço Não, não Não, não Não, não Não, não Não, 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 não. Me dá um abraço, você não vai ter. Me dá um abraço, me dá um abraço. Me dá um abraço, mano.